Olá, boa noite a você acompanhando mais uma live do MOV Ouro Preto. Hoje é dia 28 de outubro, daremos continuidade à série de entrevistas online com os candidatos a prefeito de Ouro Preto, com transmissão ao vivo pelas mídias sociais do MOV OP, também pelo jornal Voz Ativa e pela Rádio Província FM 98.7 em FM. Hoje aqui conosco a candidata Sueli Xavier, que já está aqui ao meu lado aguardando. E no próximo dia 30 de outubro será a vez do candidato Júlio Pimenta, do MDB. Estas entrevistas estão sendo promovidas pelo movimento MOVA Ouro Preto, o MOV OP, com o apoio das seguintes entidades. Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, a CEOP. A Associação da Indústria de Hotéis, ABIH Circuito do Ouro. A Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto, a DOP, e o Conventional and Visitor Bureau. Lembramos que o movimento MOVA Ouro Preto não apoia nenhuma candidatura, mantendo-se neutro neste processo eleitoral. Esta entrevista está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Jornal Voz Ativa e pela Rádio Província 98.7 de Ouro Preto. Agradecemos o apoio da Rádio Itatiaia Ouro Preto, do Jornal O Liberal e do ouropreto.com.br. O movimento MOVA Ouro Preto teve início no ano de 2019 e é formado por cidadãos de todas as áreas do município, entre os quais agentes de saúde, educadores, empresários, empreendedores, autônomos e profissionais liberais que desejam o fortalecimento da economia da cidade. Tem como visão contribuir para o desenvolvimento econômico e social, através da elaboração de programas e ações que propiciem um futuro melhor para os ouropretanos nos próximos 10, 20 e 30 anos. Com o objetivo de acelerar as ações, foi feito um planejamento estratégico, tendo como base as potencialidades das matrizes que podem propiciar resultados positivos para a economia do município. Os cinco motores escolhidos são turismo e cultura, tecnologia e inovação, construção, mineração e indústria, comércio e serviços e educação. Antes de darmos início à nossa entrevista, vamos apresentar um pequeno vídeo do movimento MOVA Ouro Preto. O Movimento Ouro Preto, evento empresarial do município, reuniu no dia 6 de fevereiro agentes de saúde, educadores, empresários, empreendedores, autônomos e profissionais liberais que buscam criar um planejamento para o desenvolvimento econômico e social do município. O Movimento Ouro Preto é uma iniciativa importantíssima e deve ser replicada em vários outros municípios. É importante que a Secretaria apoie esse tipo de iniciativa, porque ela pode ser uma grande parceira para a promoção do desenvolvimento regional. E a explanação que nós fizemos aqui é um trabalho diferenciado, onde que o grupo de empresários, sociedade civil, entidades de classe, pensam no município. É um momento de construção, é um momento de expectativa de crescimento para 2020. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos apoiou muito, nos trouxe informação, clareou para a gente, deixou muito claro a oportunidade de a gente relacionar com o Estado. Parabéns aos organizadores, às lideranças que estão envolvidas no movimento Ouro Preto. E o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estará junto, junto de bons projetos, junto de boas ações, que possam efetivamente transformar Ouro Preto naquele polo de turismo, no polo de desenvolvimento e diversificação da economia, exemplo para toda a região. Gostaria de informar que para a realização dessas entrevistas, tanto a Justiça Eleitoral quanto o Ministério Público Eleitoral foram comunicados. Gostaria também de deixar claro que o sorteio das datas foi feito na presença dos assessores de todos os candidatos. Da mesma forma, as regras das entrevistas foram passadas para todos os candidatos através de seus assessores. O tempo de resposta não poderá ultrapassar dois minutos. O candidato será avisado quando faltar dez segundos. Não será permitido ao candidato fazer referência a outro candidato de forma ofensiva e nem se referir às suas gestões anteriores quando for o caso. Agora sim, hoje teremos a entrevista com a candidata Sueli Xavier. A candidata à prefeita professora Sueli Xavier é graduada em Serviço Social, Pedagogia e Psicopedagogia. É analista pedagógica no programa de intervenção pedagógica. Foi representante dos trabalhadores em educação nas Conferências Nacionais em Educação, CONAI, em 2014 e 2018. E atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino na cidade de Mariana. Boa noite, candidata. A senhora tem dois minutos para fazer as suas considerações iniciais como candidata à Prefeitura de Ocupamento. Boa noite, internautas. Boa noite, móvel. Gostaria de parabenizar a equipe que organizou o evento e trouxe essa proposta, esse formato de analisar a questão socioeconômica do município. Tendo em vista que se nós não discutirmos tais questões, nós não conseguimos sair do lugar. Porque tudo envolve a questão do orçamento e das questões ligadas à geração de emprego para que se possa manter a vida no município. Eu sou candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade, o único partido de esquerda competindo nas eleições municipais de 2020. O único partido que traz como cabeça de chapa uma mulher e o único partido que não teve algumas restrições em relação ao que diz respeito à coligação com os partidos que se apresentam a nível local na disputa nessas eleições. Por isso nós viemos com candidatura própria dentro das nossas possibilidades, trazendo propostas comprometidas com os trabalhadores e as trabalhadoras a nível local. E trazendo propostas concretas para que nós possamos promover as desigualdades, minimizar as desigualdades sociais a nível local. Fortalecendo assim os interesses das pessoas que são um pouco privilegiadas no contexto da nossa realidade local, que são a maioria da população. e principalmente nesse momento de crise que nós vivemos aí com o agravamento da Covid-19, que torna-se cada vez mais evidente dentro do cenário local. Então nós gostaríamos que vocês pudessem conhecer as nossas plataformas, as nossas propostas de governo e esperamos, durante essa entrevista, apresentar um pouco do que diz respeito às nossas propostas, do que diz respeito à geração de emprego e renda no setor de turismo e... Cultura, de educação e tecnologia. Espero que nós consigamos apresentar de maneira clara e objetiva, e principalmente focando que os nossos interesses, ele é sim interesse na classe trabalhadora, com o intuito de minimizar as desigualdades a nível local. A primeira pergunta é do Movimento Mova Ouro Preto. Vamos então à primeira pergunta da noite de hoje. A pandemia da Covid afetou todas as atividades econômicas do município, sobretudo os setores de prestação de serviços, transportes, restaurantes e hotelaria, causando o fechamento de várias empresas e aumentando o desemprego. Sendo eleito, a senhora assumirá o município em janeiro de 2021, quais as ações concretas e imediatas a senhora adotará para mitigar os impactos da pandemia, apoiando as empresas e setores em dificuldades, propiciando a geração de emprego e renda? Bem, a Covid-19 só trouxe em evidência um projeto que já estava em curso desde o início do século XXI, que é um processo de privatização e de quadro crescente de desemprego no que diz respeito a nível nacional. E a nível local, nós tivemos em 2019, segundo os dados apresentados por vocês da CEOPE, um crescimento significativo no que diz respeito a serviços, a indústria e uma queda no que diz respeito a agricultura. Tendo em vista que o setor de serviço e do comércio é o setor que mais emprega na região, comparado-se com o setor mineral, que gera maior renda, nós conseguimos pontuar algumas questões que são bastante importantes. Apesar de ser o setor que mais emprega, não é o lugar onde está a maior acumulação de riqueza e que está o grosso do produto interno bruto do município. E por ser, né, ter essa implicação, tem alguns elementos que são interessantes a gente pontuar aqui. O primeiro, né, os salários dos trabalhadores que prestam serviço para esses setores são salários bastante baixos. E eles sofreram, né, com a crise da Covid, porque ficaram fechados os postos de trabalho e só os serviços essenciais puderam funcionar durante a pandemia. Então, o desafio maior para o município, no que eu vejo, que diz respeito a garantia de sobrevivência dessas pessoas, é ampliar a assistência no município e, diz respeito ao comércio e à indústria, né, ao comércio e aos serviços, é discutir a questão de atrasar alguns impostos, porque o município, vocês não conseguiram, né, comercializar o que vocês precisavam durante a pandemia, e perderam muitos produtos, teve o problema de muitos postos de serviços serem fechados, muitos comércios não conseguiram sobreviver à pandemia. Vamos lá, então, daqui para frente, as perguntas serão sorteadas. Temos aqui, sobre a mesa, seis envelopes, contendo todas as perguntas das entidades apoiadoras do movimento Movo Ouro Preto, que serão sorteadas durante a série das entrevistas. A senhora responderá a 11 perguntas que serão retiradas desses envelopes. Vamos lá, então. Primeiro, agricultura. Agricultura é de grande importância econômica para os distritos, e a agricultura, ela é praticada em pequenas e médias propriedades, é caracterizada basicamente pela agricultura familiar, gera emprego e renda, e tem potencial para atender toda a região. A contribuição é da ADOP. Quais as ações efetivas estão presentes no seu plano de governo para fomento da produção agrícola no município? O setor da agricultura foi um setor bastante contemplado dentro da nossa proposta de governo, que vai desde a implementação da escola agrícola para que os produtores agrícolas permaneçam com as suas famílias nos lugares onde eles estão, minimizando, minimizando assim, né, a população, essa saída da população do campo para a cidade, mas nós também contemplamos com propostas no que diz respeito à geração de emprego e condição para que esse trabalhador fique no seu local de trabalho. Nós trouxemos a proposta de um laticínio, né, os produtores de leite a nível local poderem beneficiar o leite, pasteurizar e comercializar isso, esse produto a nível local, o que diz respeito também às condições das estradas, mesmo, né, nós estamos vendo aí um processo de pavimentação asfáltica em curso, porém ela não soluciona todo o problema do município, tendo em vista que os braços, os troncos das estradas principais, elas não foram contempladas, então nós precisamos melhorar as estradas para que os produtos produzidos nas regiões agrícolas, eles possam ser escoados, e escoando esses produtos, nós traremos esses produtos para um centro que será distribuído tanto a nível local quanto a nível estadual. E nós pretendemos que essa produção, ela fique no município, que ele seja comercializado aqui a nível local com selo de qualidade, nós criaremos a consciência local que os moradores, diante do selo desse produto, ele vai ter ciência que aquele produto é um produto sem agrotóxico, é um produto produzido na região, que gera emprego para as pessoas da região, que ele vai ter um imposto menor, e o excedente da produção agrícola, ele vai servir para alimentar as famílias que se encontram em risco de vulnerabilidade. Com isso, a gente pretende sanar alguns problemas que vão surgir aí, que já estão à tona do que diz respeito ao aumento da fome a nível local. Ok, vamos agora ao motor de desenvolvimento turismo e cultura. Duas perguntas, turismo e cultura. O turismo e a cultura juntos empregam centenas de pessoas em Ouro Preto, atrai turistas, renda, recursos e investimentos para o município. É recurso inesgotável, que leva o nome de Ouro Preto para todo mundo. Abrindo aqui, então, o envelope turismo e cultura. Vamos à pergunta. É uma contribuição da ABIH. Vamos lá, então, Circuito do Ouro. Um dos grandes problemas para o desenvolvimento do turismo em Ouro Preto, talvez o principal, é a falta de continuidade das gestões municipais no desenvolvimento de planos, estratégias, metas e ações. Cada administração, prefeito e secretário que se sucedem, vem com suas próprias ideias. E segue em caminho próprio com a política dando rumo. Alguns anos, com uma grande participação, envolvimento, motivação e entusiasmo das entidades empresariais locais, foi elaborado um plano municipal de turismo, que teria um horizonte de 10 anos. Muito pouco foi feito. Muito pouco foi seguido. E o plano foi engavetado. A política muda a cada quatro anos, mas as entidades empresariais e os empresários ficam, pois a sua vida depende disso. Na sua administração, caso eleita, o que a candidata faria para mudar este quadro de Ouro Preto, tornando a elaboração dos planos e a execução uma coisa séria e permanente a ser seguida? A primeira ação que nós pretendemos dentro da nossa gestão é implementar todos os planos municipais, e principalmente o plano municipal de cultura. é um plano que foi construído com a participação democrática, a sociedade civil participou, os movimentos que constituem a cultura e o turismo participaram desse projeto, tanto que na nossa proposta de governo, está aqui no nosso item 5.2, implementar o plano de cultura. Um plano de cultura tem 127 páginas e ele contempla as várias áreas, no que diz respeito à produção artística, a valorização da cultura, do patrimônio cultural e artístico, material e imaterial, da valorização dos parques arqueológicos, que nós temos vários aí dentro da cidade, que eles vêm sendo degradados. Então, eu poderia simplesmente dizer, nós vamos, dentro do turismo e da cultura, nós iremos implementar o plano de cultura e fazer com que esse plano saia do papel e que ele se torne realidade, porque essa descontinuidade entre um governo e outro faz danos muito grandes à sociedade, porque você tem um projeto que vem sendo desenvolvido, desenvolvido, ele é interrompido como se a pessoa que entra, ela vive numa outra realidade, está para além da realidade, que é a realidade daquelas propostas que vêm sendo desenvolvidas e aí essa ruptura com o que já está sendo feito, que está dando certo, ela causa um prejuízo a nível local muito grande. E colocar esse plano, efetivar esse plano, é de suma importância, porque ele foi construído por várias mãos, ele contempla a parte histórica, antiga, ele contempla a valorização dos parques ecológicos, arqueológicos, ele contempla os artistas locais, os músicos, os dançarinos, as fanfarras, os congados, as bandas de música, envolve toda a sociedade. A próxima contribuição do Convention Bureau, agora, a próxima pergunta, turismo e cultura, no motor de desenvolvimento turismo e cultura. Você considera necessário a implementação de ações públicas efetivas para atrasamentos de grande expressão e movimento do setor turístico? Se sim, como serão desenvolvidas estas ações? Então, é lógico que isso é importante para a cidade, tendo em vista que Ouro Preto é uma cidade de patrimônio mundial, da humanidade, e desconsiderar isso, para qualquer gestor que possa assumir a administração pública em 2020, é suicídio, porque é como se matasse a cultura de Ouro Preto, é uma cultura do século XVIII que vem sendo mantida aí, as duras penas, os artistas a nível local sofrendo aí com várias ações, com a falta até, muitas vezes, de respeito da sua valorização, tendo em vista que, durante a pandemia, esses artistas, os produtores a nível local sofreram com essa falta de apoio. Tem aí a lei Aldir Blanc, que era para ter sido já implementada, os artistas estão aguardando isso, muitos estão aí passando necessidades, pedindo ajuda, colaboração, um do outro aí, para poder sobreviver, e trazer pós-pandemia eventos para a cidade de suma relevância, para que a gente fomente o desenvolvimento a nível local. Mas não é trazer um evento, e só pontual, mas trazer eventos que possam ressignificar a cidade, criando assim, um elo contínuo de produção artística, de valorização dos artistas a nível local, e também capacitar as pessoas para que possam atender esses projetos artísticos a nível local, no que diz respeito à abordagem de um turista, à questão da língua, nós temos várias pessoas que vêm do mundo todo, e às vezes nós não temos pessoas capacitadas para atender essas pessoas que não falam somente a língua portuguesa, mas que falam inglês, que vai estar falando francês, vai estar falando italiano, então, preparar a população para receber as pessoas, não só turistas nacional, mas também turistas internacional, e também promover fóruns constantes de atração turística para a região, como tem sido feito o Fórum da Cultura, o Fórum das Letras, retomar esse trabalho. O Ouro Preto não pode deixar de valorizar esse tipo de ação, como tem sido feito o Festival de Jazz, mas também fazer promoção de valorização de artistas locais, como hip hop, danças artísticas de manifestações folclóricas. Vamos ao próximo motor. Desenvolvimento, tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação, a transformação do mundo, das empresas, das relações interpessoais, passam e são dependentes da evolução tecnológica, segmento com maior crescimento no mundo, gerando milhões de novos empregos e bilhões de investimentos no mundo todo. Vamos então à primeira pergunta, abrindo aqui o envelope. uma contribuição da Associação Comercial de Ouro Preto. Vamos à pergunta com um tempo de dois minutos para a resposta. Vamos lá. Sabemos que no mundo todo existe programas de apoio e financiamento das empresas de tecnologia, as chamadas startups. No seu plano de governo, há alguma previsão de se implementar incentivos fiscais, criação de fundo de financiamento e disponibilização de estrutura física que permita a consolidação das empresas aqui instaladas e que sejam atrativos para novos empreendimentos do setor? Dois minutos para a resposta. Sim. Nós, o PSOL, nós consideramos de suma importância a questão da ciência e da tecnologia na nossa gestão. E a bancada do PSOL a nível nacional é uma bancada que vem defendendo bastante esse setor porque há um processo de desmonte no setor da ciência e tecnologia a nível nacional pela parte do governo bolsonarista. e esses ataques da ciência e tecnologia eles trazem um atraso para a população brasileira muito grande porque quanto mais tecnologia nós temos numa sociedade mais desenvolvida ela é. E Ouro Preto ele tem esse traço ainda do conservadorismo do século XVIII que as políticas públicas não contemplam a implementação de novas tecnologias tendo em vista que a gente tem dentro da cidade uma universidade federal e um instituto federal. Então a prefeitura pretende fazer parcerias com esses dois setores para que nós possamos alavancar a ciência e a tecnologia a nível local. E sem contar que a tecnologia e a ciência são questões principalmente ligadas à questão da produção e quanto mais a gente investe em ciência e tecnologia menos a gente mais a gente minimiza a força o trabalhador braçal e a gente quer que a sociedade ela seja uma sociedade que se tenha mais ciência mais tecnologia principalmente porque a gente quer garantir na qualidade de vida dos indivíduos como um todo. 10 segundos para concluir. E a pandemia ela trouxe em atona essa questão da falta de investimento em tecnologia no município tendo em vista que serviço público teve que parar porque não tem as plataformas onde o morador possa acessar não tem internet em todos os municípios ainda isso precisa ser implementado os alunos não puderam ter aulas remotas nesse sentido porque falta investimento nesse setor então isso precisa ser analisado até em vista porque a gente está vendo aí a possibilidade de uma segunda onda da covid e se não houver investimento nesse setor nós vamos ser estrangulados em sua opinião quais os benefícios da existência de um polo tecnológico instalado em nosso município caso identifique algum benefício você considera o estabelecimento de tal polo em sua gestão tecnologia como eu havia dito a tecnologia dentro da sociedade ela ela requer que as pessoas elas tenham um grau de compreensão para se utilizar tecnologia avançado e aí vai implicar exatamente no que diz respeito a qualidade da educação no município se nós não temos pessoas habilitadas para atuar com tecnologia e trabalhar com tecnologia nós temos que investir na educação para que essas pessoas sejam capazes de utilizar a tecnologia e implementar também a tecnologia porque nós queremos que a tecnologia seja utilizada no município mas que seja utilizada pelos nossos municípios pelos nossos pela nossa população não que venha pessoas de fora para que venha desenvolver a tecnologia que a mão de obra que é uma mão de obra cara né tecnologia as pessoas que trabalham com tecnologia normalmente tem uma valorização salarial maior quanto mais tecnificada for uma sociedade mais desenvolvida ela é porque você não vai necessitar da utilização da força braçal para poder fazer dentro da divisão social do trabalho o serviço braçal ele tem essa característica de ser pouco valorizado e o serviço mais tecnológico ser mais valorizado mas não considerando não significa que o trabalho que é braçal não deva ter a mesma valorização do serviço tecnológico dentro da divisão social do trabalho ele faz essa divisão exatamente para que as pessoas não consigam fazer essa leitura e né onde tem mais pessoas recebe menos que é nos serviços braçais e onde tem menos pessoas que requer a entrada a acessibilidade dentro de uma universidade ela vai se tornar menos a gente vai ter um contingente menor de pessoas dentro desse processo para isso a gente precisa investir em tecnologias né em educação para que essas pessoas possam ter condição de desenvolver esse processo aqui então nós contamos com essas parcerias com o IFMG e com a Universidade Federal de Ouro Preto vamos o motor de desenvolvimento agora construção mineração e industrial é o próximo motor duas perguntas a construção a mineração e a indústria são segmentos seculares em Ouro Preto que geram empregos recursos impostos riquezas e desenvolvimento base da economia de nossa região vamos então as duas perguntas abrindo aqui o primeiro envelope contribuição da Associação Comercial de Ouro Preto na sua opinião quais os impactos os imóveis irregulares trazem para o município e o que pretende fazer de forma efetiva caso eleita para mitigar esses esses impactos dois minutos para a resposta nós sabemos que a a lei do orçamento município ela vai passar por dois elementos que são os elementos que vai fazer com que o município tenha condição de manter o serviço público o primeiro dele são das receitas correntes e das receitas tributárias então dentro dessas duas fontes de arrecadação esse setor dos imóveis que estão ansiosos nós precisamos rever a situação desses espaços que estão ansiosos até mesmo para que no que diz respeito a construção de novas moradias de parques industriais de polos industriais de instalação de novas fábricas de novos elementos que ressignifiquem a cidade temos muitas áreas ociosas a sede nós consideramos sede e distritos aqui a sede ela está bastante ocupada a ocupação a nível da área urbana ela está sobrecarregada então analisar essa questão dos dos distritos e subdistritos como áreas ociosas como potencialidade para desenvolvimento econômico nós precisamos analisar quais imóveis que a legislação permite que nós possamos apropriar desses espaços e trazer incentivar a indústria a trazer as novas indústrias para a região porque tem muitas áreas na região ociosa e tem toda uma legislação aí que o Boulos do Partido Socialismo e Liberdade que está até concorrendo a nível das eleições em São Paulo e discute muito da questão do MT do movimento sem teto a ocupação desses espaços ociosos que gera de uma determinada maneira especulação e trazer esses elementos para dentro da nossa discussão isso tem que acontecer porque a gente tem áreas para desenvolver os polos e ninguém tem coragem de colocar isso de trazer essa iniciativa a nível local já são 40 anos a próxima contribuição agora da Associação Comercial de Ouro Preto com base em apontamentos de construtoras e incorporadoras do município o tempo médio para a aprovação de um projeto acima de mil metros ultrapassa dois anos quais as ações efetivas você pretende implementar caso eleita para a modificação desse cenário A primeira proposta é a questão da valorização do servidor público a nível municipal nós temos um enorme contingente de pessoas que são contratadas e que ficam às vezes pouco espaço de tempo dentro daquele setor e não compreende como que funciona o mecanismo da máquina diz respeito a arquitetura a engenharia da cidade então primeira coisa é valorização desses servidores e abertura de concurso para as áreas para atender essas demandas essa demora ela vai ocasionar uma série de elementos que não são que são gravíssimos para a população de Ouro Preto olha só se nós não temos um plano diretor para sanar esse processo de construção irregular que nós temos dentro da cidade nós constatamos aí várias ocupações em áreas irregulares colocando a vida de pessoas em risco e quando tem essa proposta que a pessoa já traz o projeto que não é de área de risco tem essa demora dentro do município para analisar os projetos por falta de pessoal capacitado para exercer essa função esse problema do clientelismo e do patrimonialismo ele vem se arrastando há muitos anos porque é uma estratégia das administrações anteriores manter essas pessoas ocupando esses cargos para que eles possam depois serem cabos eleitorais dentro do processo de eleição e decidir até mesmo a eleição onde tem uma visão errónea do servidor público que o servidor público não trabalha pelo contrário o servidor público de carreira com valorização salarial ele trabalha e trabalha e ele carrega muita gente nas costas então a gente precisa sim abrir novos postos de trabalho com concurso público que dá garantia da estabilidade do servidor com a valorização com o plano de carreira esse servidor de carreira ele pode ser nomeado ele vai ter uma valorização uma bonificação a mais por assumir os cargos comissionados a gente dessa maneira minimiza esses impactos no desrespeito a morosidade no atendimento dessa demanda Ok vamos ao próximo motor na verdade agora nós temos aqui comércio e serviços também duas perguntas comércio e serviços setores que mais empregam nas cidades abre espaço para mão de obra dos diversos níveis desde as mais simples até as mais especializadas base da economia e que mais permitem novos empreendedores duas perguntas de comércio e serviços vamos então a primeira pergunta desse motor contribuição da associação comercial da DOPE associação agência de desenvolvimento de ouro preto vamos lá qual é o plano de seu governo para estreitar as relações e fomentar o terceiro setor associativista fundacional e cooperativista viabilizando a lei federal 13 13.019 o marco regulatório das organizações da sociedade civil nós trouxemos dentro da nossa proposta de governo como carro-chefe o associativismo e o cooperativismo você fez uma pergunta no que diz respeito ao terceiro setor o atendimento do terceiro setor ele passa por análise de cada setor no que diz respeito a verba que vem para o município e investimento nessa área nós pretendemos estimular a criação de cooperativas como tentativa de sanar e minimizar o índice de desemprego a nível local o serviço do comércio e de serviços é o setor que mais emprega e é o setor que não não aparece como um elemento grande dentro do produto interno bruto a questão minerária ela é ainda o setor que mais gera a renda dentro do município mas a gente não pode ficar só esgotado dentro do setor desse setor então quando nós propusemos a questão do associativismo é exatamente para que uma alternativa que a cidade possa ter dentro desse espectro de desemprego que ronda a sociedade desse projeto neoliberal nós tivemos ampliação da jornada de trabalho de 8 horas para 12 horas dois trabalhadores farão o serviço que era de três dentro do associativismo a pessoa dentro do processo ela vai produzir as mercadorias a mercadoria vai ser comercializada a nível local vou citar o setor agrícola vamos produzir por exemplo arroz nós vamos produzir o arroz no município o arroz terá um selo de qualidade orgânico o arroz será comercializado nos supermercados da região com um imposto menor e o excedente vai atender as famílias que estão em risco de vulnerabilidade a gente acabaria assim de vez com o problema da fome a nível local geraríamos emprego escoaríamos produtos não só para dentro de ouro preto mas também poderíamos comercializar para fora o setor do comércio vem sofrendo uma forte interferência dos comércios locais que a população vai comprar nas cidades próximas produtos e agora nossos comerciantes e entidades sempre encontraram desafios no relacionamento comercial dentre elas informações assertivas de nosso desenvolvimento econômico nossa proximidade com as secretarias municipais a senhora tem em seu plano de governo a criação de uma secretaria de desenvolvimento econômico para o município nós temos na nossa proposta esse viés de discutir com toda a sociedade seja ela do setor comercial mas a cidade como um todo que participa da cidade seja cidadã seja comercialista seja comerciante sentar e discutir a cidade a participação popular ela é prevista dentro da nossa proposta de governo e também há dentro da nossa proposta de governo a formação para discussão da lei orçamentária então tem que sentar com a população para discutir todas as possibilidades de manutenção da vida de geração de emprego e renda e principalmente para a abertura do diálogo porque nos últimos anos isso vem sendo bastante restrito a não participação democrática resulta em regimes autoritários antidemocráticos permite que a pessoa faça contratos obscuros e que não valorize a vida como um todo então todo esse processo ele precisa passar sim por várias mãos e ser bem transparente bem divulgado bem democrático para que a população seja capaz de compreender que nós temos um déficit a nível municipal a dívida do município ela já ultrapassa os valores da atual administração muito além do que foi assumido então quando será que vai ser que as pessoas que vão pegar essa nova gestão vão quitar essa dívida precisa discutir tudo isso tendo em vista que 2020 não foram apresentadas as prestações todas as prestações de conta e sentar com os setores que geram emprego é de suma relevância porque alguém vai ter que pagar essa conta no final e a gente sabe perfeitamente quem é que vai pagar vamos lá então ao próximo motor de desenvolvimento educação educação é transformação oportunidade é abrir portas e permitir sonhos crescimento é empregabilidade maior qualidade de vida base da sociedade essencial na construção de um novo país então vamos aqui a primeira pergunta do motor educação uma contribuição da ACEOP vamos lá há no seu plano de governo a previsão de buscar parcerias com o sistema S visando disponibilizar para a população de Ouro Preto cursos profissionalizantes que sejam inerentes às principais atividades econômicas do município sim nós fizemos alguns apontamentos que diz respeito a área da educação e analisando os índices de desenvolvimento educacionais a nível local nós constatamos que nós temos um questões muito sérias acontecendo no município primeiro que é o índice de evasão a nível local que é muito grande a educação de jovens e adultos ela ela não não vem sendo bem ministrada na atual gestão e nós percebemos analisando aí os dados socioeconômicos do município nós percebemos um índice crescente de pessoas sem o grau de escolaridade de ensino médio trazer não só a educação para o mercado de trabalho mas trazer uma educação que possa emancipar os indivíduos a nível local o sistema 5S nós tínhamos aqui em Ouro Preto e infelizmente nós perdemos para a nossa cidade aqui de Mariana ele precisa sem voltar Ouro Preto precisa qualificar os jovens e a população não falar só de jovens porque nós temos também vários adultos aí fora do mercado de trabalho qualificar essas pessoas para as demandas que nós temos a nível local no início da entrevista eu citei a questão de capacitar os guias turísticos para que eles possam recepcionar os turistas de origem estrangeira mas também capacitar cozinheiros padeiros costureiros para que possam serem capazes de gerar um emprego e também gerar movimentar essa estagnação no que diz respeito à valorização do profissional a nível local nós temos a Universidade Federal de Ouro Preto nós tivemos um crescimento grande aí dentro do programa do Reúne Ouro Preto dentro da análise da inserção da população da universidade dentro do Reúne nós tivemos um crescimento muito grande dentro do Instituto Federal de Minas Gerais também a entrada da população ouropreta ela também foi bastante significante mas para além das universidades a gente previu sim dentro da nossa proposta de governo essa formação tecnológica e essa formação no que diz respeito ao atendimento das demandas tanto no turismo quanto na cultura está previsto Estas entrevistas estão sendo promovidas pelo movimento Mova Ouro Preto uma OVOP com apoio das seguintes entidades Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto ACEOP Associação da Indústria de Hotéis ABIH Circuito do Ouro Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto ADOP e Circuito do Ouro também o Convention and Visor Bureau Lembramos que também estamos transmitindo pelo Voz Ativa pelo jornal vozativa.com pelas suas plataformas digitais pela Rádio Província FM 98.7 em FM em sinal aberto para toda a cidade agradecemos o apoio da Rádio Itatiaia Ouro Preto do jornal O Liberal e também do ouropreto.com.br Vamos a mais uma pergunta do Motor Educação 8 horas 48 minutos a contribuição também da Associação Comercial de Ouro Preto Levando em consideração a nossa cultura histórica e tendo a população pouco envolvida com a mesma gostaríamos de saber se eleita a senhora considera considera viável implementar no currículo escolar conteúdo para a formação do sentimento de pertencimento e o orgulho de ser ouropretano A educação dentro do nosso programa de governo ela perpassa todo o programa de governo porque a gente acredita que a educação ela acontece desde o ato que a pessoa quando ela nasce ela se educa ela sai do ventre materno e ela vai aprender a respirar então a questão da educação patrimonial e a educação ambiental elas são questões que elas têm que estar dentro da proposta de educação a nível local porque se nós não trabalharmos a consciência ambiental e a consciência cultural dentro dos nossos programas pedagógicos que toda escola tem seu programa político pedagógico isso é uma exigência feita pela 25ª superintendência nós ouvimos aí alguns candidatos falando que o município não possui proposta de programa projeto político pedagógico eu fiquei bastante triste porque eu sou do segmento da educação básica e eu sei como que as coisas funcionam toda escola tem que ter seu projeto político pedagógico dentro do seu projeto político pedagógico tem que ser previsto os temas transversais dentro da linha dos temas transversais nós propusemos a questão da implementação da proposta da cultura do patrimônio material e imaterial e também da a proposta de educação ambiental para que as pessoas a partir do momento que elas forem inseridas nas creches até o ensino médio ela possa se educar para preservar o meio ambiente preservar a cultura preservando assim a vida como um todo porque a sociedade ela é um todo se a gente não preserva o meio ambiente vai chegar um ponto que tudo que a gente tem vai ficar esgotado a gente vê aí a falta de consciência ambiental no que diz respeito a preservação dos malanciais quando a gente vê uma queimada criminosa quando a gente vê um rio poluído com aquela quantidade de lixo isso nos entristece muito porque falta consciência e educação ambiental para que as pessoas possam agir de maneira diferente do que vem agindo numa ação menos predatória vamos então a pergunta final mais uma pergunta do movimento Mova Ouro Preto Move OP vamos então a pergunta final às 8 horas e 51 minutos para vencermos os desafios da retomada do crescimento e o desenvolvimento do município será necessário o envolvimento de todos os setores da sociedade entidades de classe instituições população e o poder público você sendo eleita estará aberta ao diálogo as sugestões e a participação dos diversos segmentos sociais em sua gestão no planejamento e execução das ações de governo está no seu plano de governo a criação de uma secretaria de desenvolvimento econômico que permita linkar as atividades produtivas com as políticas públicas a senhora assume esse compromisso aqui nessa entrevista essa pergunta ela já foi feita tem impressão que ela foi feita nós assumimos sim o compromisso o PSOL é um partido comprometido com as classes sociais com o processo de democracia ele é aberto a participação popular tanto é que o PSOL trouxe para o Brasil o processo do mandato coletivo onde o representante eleito ele abre seu gabinete e vai discutir com a população as suas reais demandas isso é uma inovação trazida pelo PSOL e nós pretendemos trazer para dentro de Ouro Preto essa proposta porque Ouro Preto precisa ser aberto para o diálogo nós estamos assistindo aí o Conselho Municipal de Saúde reivindicando que não é ouvido o Conselho Municipal de Educação gritando para ser ouvido a nível local o atual gestão não tem sido aberta ao diálogo e isso causa muitos prejuízos porque é o povo que traz a demanda para o gestor administrar e o gestor com o orçamento que ele tem ele vai tentar atender as necessidades que vem do povo os espaços de organização são espaços de representação que precisam ser ouvidos porque ninguém governa sozinho ninguém chega a prefeitura ou a câmara se não for pelo povo e desconsiderar isso é desconsiderar todo o processo de organização e construção coletiva porque a gente constrói uma sociedade por várias mãos porque a sociedade é feita de indivíduos com particularidades diferentes com necessidades diferentes e por serem indivíduos que tem necessidades diferentes de particularidades diferentes esses representantes sejam eles de associações de cooperativas de conselhos desses espaços democráticos eles trazem as demandas das organizações que eles representam é preciso sim ser ser ouvido e nós pretendemos sim trazer essa sociedade civil essa sociedade civil organizada para dentro do nosso governo ok ainda tem dois minutos para complementar o tempo proposto para esta entrevista a senhora fique à vontade para falar sobre desenvolvimento econômico e social mais dois minutos por favor então nós temos sete políticas públicas a nível nacional são políticas públicas que infelizmente com a lei de responsabilidade fiscal e teto de gastos promovidas aí em 2016 né o conhecido aí como emenda de teto de gastos que congela os investimentos públicos por 20 anos este congelamento vai trazer para as cidades um problema muito sério no que diz respeito às políticas públicas seja ela na área da saúde na área da educação na área da assistência que são os três pilares aí que né e que requer um investimento maior e saúde também né hoje nós tivemos aí uma ameaça aí de privatização do SUS a gente sabe perfeitamente que se não tivesse o SUS nós teríamos um número muito maior de pessoas que viriam a óbito durante a pandemia e esse esse congelamento desses 20 anos de investimento a nível local ele vai afetar profundamente no que diz respeito ao desenvolvimento não é só do de ouro preto mas do país a nível geral porque essa lógica de né de neoliberal de privatizar tudo para que seja sucatear para que seja privatizado a senhora tem um minuto para as considerações finais eu gostaria de agradecer a iniciativa né dos organizadores de nos propiciar este momento que é tão importante de discutir desenvolvimento socioeconômico a nível local tendo em vista que as desigualdades a nível municipal são inúmeras nós temos ainda o setor minerário como o grande produtor do produto interno bruto temos o setor do comércio de serviços que emprega a maioria da população população essa que recebe uma quantidade bem pequena de valorização salarial precisando atender essas pessoas no que diz respeito às suas necessidades então a gente pretende valorizar mais esses serviços para que esses setores possam dar condição de melhoria na valorização desses trabalhadores e que esses trabalhadores possam ter uma vida mais digna e mais justa nós somos o único partido de esquerda nós somos o único partido que traz uma mulher como cabeça de chapa o único partido comprometido com a classe trabalhadora nós temos as nossas propostas nas nossas plataformas gostaríamos que vocês conhecessem as nossas plataformas no facebook no instagram e que vocês possam aprofundar além dessa dessa temática que foi trazida hoje que é especificamente especificamente geração de emprego e renda e da questão socioeconômica do município nós temos outras discussões e em 15 de novembro voto pro sol voto 50 muito obrigado muito obrigado uma ótima noite agradecemos em nome de todo o movimento do Mova Ouro Preto temos aqui um texto que é uma contribuição de um membro do grupo Move OP o Laurentino Francisco de Souza Filho movimento Mova Ouro Preto Move OP Mova Ouro Preto Move OP Ande Movimente Evolua Cresça Olhando sempre à frente Protegendo o passado Construindo o futuro Inspirando nossa gente Mova Ouro Preto Inove Renove Preserve Construa Caminhe Conserve Abrace Acolha Incentive Participe Una Integre Incentive Empreenda Lidere Pense Planeje Realize Movimente Ouro Preto Movimento Mova Ouro Preto Mova Ouro Preto Move Ouro Preto Agradecemos ao Jornal Vasativa.com A Rádio Província FM 98.7 Ao Jornal O Liberal A Rádio Itatiaia Ouro Preto E também Ouro Preto.com Uma excelente noite Hoje nós entrevistamos a professora Sueli Xavier E voltamos na próxima sexta-feira a partir das 8 horas Tenham todos uma excelente noite Fiquem em paz E aí E aí E aí